A gestão de um negócio que lida com a comercialização de produtos vai muito além do controle do que é vendido e quanto é gasto diariamente. O sucesso de um empreendimento depende de um conjunto de fatores que incluem não só o que o cliente pode ver, como o atendimento dos funcionários e o dispositivo de pagamento, mas também os bastidores, como é o setor de compras e o estoque. Administrar todas essas informações é essencial, mas não é uma tarefa fácil. São muitos números e dados provenientes das mais variadas áreas da empresa, que além de registrados, precisam ser analisados e tratados, para gerarem uma visão ampla dos resultados do presente e uma previsão do futuro, facilitando a tomada de decisões acerca do negócio. É exatamente essa a função do sistema da ordem, integrar a gestão de caixa com a gestão do back-office, isto é, toda a retaguarda da empresa. A automatização do controle de vendas, estoque, compras, margens de lucro, produtos mais vendidos, atendimento e fluxo de caixa, por meio de informações em tempo real, permite apontar para o gestor os caminhos a serem tomados rumo ao crescimento e à redução de custos. Solicite uma consultoria com nossos profissionais e saiba como alavancar o sucesso de sua empresa. Legenda por Sônia Ruberti